Música Bahia de todos os santos, terra dos orixás. Aqui, toda segunda quinta-feira do ano, membros de diversas crenças se unem em uma missa ecumênica na igreja da Conceição da Praia. E de lá, caminham até a Colina Sagrada para homenagear Senhor do Bonfim, padroeiro dos baianos. Que reúne todas as seitas, ciências, filosofias e religiões que na verdade só acontecem na Bahia. São vários deuses e um só Deus. Baianos, viajantes, autoridades, políticos, artistas, pessoas simples, gente de todos os cantos, que chegam de barco, de ônibus, de carroça ou pelo elevador Lacerda para pedir ou simplesmente agradecer a graça alcançada. Bom, mas se você pensa que o pessoal participa da lavagem só para homenagear o Senhor do Bonfim, se enganou. O Vamos Nessa vai levar você para conhecer o que rola de legal nessa festa. Música Antes de mais nada, é preciso dar uma paradinha no mercado modelo para abastecer. Sabe como é? Saco vazio não fica em pé. São oito quilômetros de percurso. Não é nada fácil. Você vai até a Igreja do Bonfim na paleta? Na paleta da Igreja do Bonfim. Qual o segredo para aguentar andar de lá da Conceição da Praia até a Igreja do Bonfim? É uma devoção de fé e muita alegria. Tem que dar uma malhadinha durante o ano para ficar em forma e conseguir resistência para chegar até a festa. O que significa essa festa do Bonfim para você? Ah, milagre. Essa idade fazendo o que eu faço é esse milagre. É essa maravilha. Você chega lá se Deus quiser. Todos vestem branco e se misturam nessa longa caminhada as baianas que carregam seus jarros cheios de água de cheiro para lavar as escadarias da Igreja do Bonfim. Quantos quilos pesa um jarrinho desse de água de cheiro? Ah, pesa aqui, pesa um quilo e poucas gramas aqui. Agora até chegar a Igreja do Bonfim, aumenta, triplica, não é mesmo? Sim, eu já estou. Já tem mais de 50 jarros desses que vem brindando todo ano. Qual o poder que essa água tem? É, todo mundo gosta aí, né? O cheiro da baiana, né? A água de cheiro para ser abençoado todo mundo aí. Mas com o caminho longo pela frente, debaixo de sol e muito calor, não há quem resista a uma cervejinha gelada. E aí, misturada com muita música, o que era sagrado vira profano. Músicos, associações comunitárias, partidos políticos, todos aproveitam a festa do Bonfim para deixar seu recado e conseguir um pouco de visibilidade. Hoje, a Lavagem do Bonfim não é mais uma festa religiosa. Aqui tem espaço para tudo, até para a caridade, para a solidariedade. Me fale sobre o trabalho que vocês estão fazendo aqui hoje na Lavagem. A Rede Reprotai, Rede de Protagonismo e Ação Itapajipe, tem uma meta, um objetivo claro, trabalhar com a questão da juventude. E a gente percebeu que hoje a criançada, ela precisa perceber desde pequena que ela é um ser, um cidadão. Professor Gisélio, até aqui vocês vêm manifestar. É verdade, a gente tem que manifestar nos espaços que nos são cabíveis. Essa é uma festa pública, é uma lavagem do Bonfim, onde todos os docentes aqui de algumas universidades estão aqui para manifestar a sua insatisfação com a forma com que o governo da Bahia está tratando as universidades. Agora é verdade isso, né? A Lavagem do Bonfim já deixou há muito tempo de ser uma festa religiosa para ser um verdadeiro palanque, não é mesmo? Mas isso é o que é o bacana, né? De se manifestar livremente, dizer o que é que está sentindo. Todos os credos, as religiões estão aqui se manifestando também. Acho que isso é muito importante. E nós aqui do sindicato, dos professores, também estamos nos manifestando, falando a respeito da nossa insatisfação, mostrando para a sociedade baiana que os professores não estão satisfeitos sendo o penúltimo salário das universidades estaduais do Nordeste. Antigamente, os trios elétricos desciam até o Bonfim. Agora está proibido. Agora músico também tem que ter fé e a fé, não é mesmo? É verdade. Tem que ter fé, tem que ter saúde. Mas, acima de tudo, está a cultura da Bahia, a nossa tradição. E a de dar não podia deixar de representar as mulheres, a sua fé e a sua crença no Senhor do Bonfim. Olha, já ouviu aquela expressão, está mais bonito que um jegue no dia de lavagem? Aí, ó, o bicho fica todo enfeitado, né? Mas queriam proibir os jegues e as carroças na lavagem do Bonfim. Isso está gerando uma polêmica. A ação civil pública foi movida pelo Ministério Público, juntamente com a Ordem dos Advogados da Bahia e outras associações protetoras dos animais. Mas, esse ano não vingou, mas a polêmica continua. Essa tradição de todo ano, como é que pode? Aí vai tirar a graça da festa. Eu alugo minha carroça todo ano, esse ano não aluguei. Esse carroça aqui, se alugar, pode ver se não... Pode ver se eu tenho essa conversa aí. Praticou com a gente. O jegue não está maltratado. E eu peço para que não maltrate o bêbado. Porque o bêbado não vai aguentar levar água mineral para tirar a ressaca. Mas o senhor não fica com pena dos bichinhos, não? De bairro desse sol. Não, que nada. O animal gosta de sol. O negócio é da água aí. Como é que pode? O único bicho que conserva muita sede é camelo. É camelo e cágado, ouviu? É camelo e cágado que pode andar o mundo inteiro e não beber água. Então a gente devia fazer esse cortejo com camelo e cágado. É, pode, é isso. E vai chegar só semana que vem. É mesmo como... Uma semana de farra. Já é uma tradição, na verdade, as carroças dos jegues na parte do Bonfim. E o que na roda deve ser certo é só cuidar dos animais. O que foi dito em vários jornais. Enfim, você vai dar todo esse percurso dos animais, mas está cuidando, dando água, não colocando muito peso, essas coisas todas. Eu cuido. Eu dou milho, dou farelo, dou capim e água. O juiz Mário Albiani Júnior, da Quinta Vara da Fazenda Pública, que apreciou a ação civil pública, decidiu que os animais, por fazerem parte da tradição da festa, devem permanecer no desfile. Mas em meio a toda essa folia, fica difícil impedir os maus tratos contra os animais. Tá vendo lá? Já tô conseguindo enxergar a igreja daqui. Foram oito quilômetros de paletada, mas devagarzinho eu tô chegando. Você veio de lá na Conceição até aqui? Eu vim andando de lá até aqui, vendendo na luta, mas tô vendendo. Rapaz, esse povo ganha dinheiro até na lavagem. Ô, tem que ganhar, senão não pode ficar parado. Como é dar essa paletada toda de oito quilômetros? Velho, é uma sensação muito boa, assim, porque na verdade, pô, você vem em prol pra curtir a festa, a galera, todo mundo junto, todo mundo assim, com o mesmo pensamento, todo mundo feliz, com boas vibrações. Ano novo, é bom fim, é isso aí. Uh, cheguei finalmente na igreja do Bom Fim. Rapaz, é paletada, viu? Bora lá. É na igreja do Bom Fim que devotos de todo o mundo são abençoados com a água de cheiro das filhas de santo. Agradecem ou fazem pedidos ao senhor do Bom Fim, ou Oxalá, como é conhecido no secretismo religioso. Mas, peraí, por que a igreja está fechada? Cadê o padre? Para que nós possamos preservar o patrimônio, nós conservamos a igreja fechada. Mas temos o propósito de criar uma estrutura de equipes com pessoas que possam, assim, proteger o patrimônio e possam acolher a população. Já desde o ano passado que o senhor já dá abenço ali do alto da igreja, já procura abrir aqui as grades e criar uma certa aproximação, né? Mas, assim, ano que vem, será que a gente consegue entrar na igreja do Bom Fim? É, nós estamos dando passos. Pode ser lentos, mas muito significativos. Poxa, depois de caminhar oito quilômetros, chegar aqui e encontrar a igreja do Bom Fim fechada, é mal, viu? Mas não tem nada, não. O que vale é a fé e a boa vontade. O Vamos Nessa fica por aqui. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho